Você acha que, assim, somando tudo, você tem uma estimativa de quantos você fez na fazenda? De grana? Ai, de merchan ganho bastante dinheiro, de merchan lá. Assim, contando com o prêmio, você deve ter feito uns 4 milhões com a fazenda. Menos um pouco. Uns 3, papai. 3 milhões é coisa, hein? Ah, mas aí eu paguei a assessora, entendeu? É, entendeu? Ah, tinha gente que ainda pediram um pedaço do prêmio. Paguei a assessora, é, teve gente que pediu um pedaço do prêmio, que falou que me colocou lá, aquela pessoa lá. E qual foi o fim da assessora, pagou ou não? Pagou o quê? Nada, perdeu. Você ganhou o processo? É, isso aí. Mas não foi verdade, pergunta pro Carelli. Você foi convidada direto? Direto por ele, direto por ele. Todas as vezes direto por ele. Só que da terceira vez, quando eu decidi que eu queria ir, ele já tinha fechado o elenco. E eu não tinha mais telefone, porque eu tinha apagado o telefone do Carelli. Aí eu falei, cara, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir? Eu tinha um fotógrafo que trabalhava lá no Rio, que era amigo dessa pessoa aí. Eu vou falar, do Alexandre Frota. E eu pedi que ele fizesse um encontro nosso pra eu poder pegar o telefone do Carelli. Aí eu peguei o telefone, quando eu liguei pro Carelli, ele falou que eu não acredito que você agora decidiu. Então, faz o seguinte, você fica de stand-by e na quarta você entra, direto. E foi isso que aconteceu. Só que eu tive que fazer os testes lá e os testes de novo, né? Tudo igual. Exame, tudo. E foi assim. E aí, depois que você ganhou, o Frota pediu 20% do prêmio. Pediu, aí foi aquela loucura, né? Foi pra justiça. A justiça perdeu. E é isso. Rapaz, o homem fez até tatuagem. Que loucura, né? Que loucura. O que você achou da tatuagem? Loucura louca. O que você achou? Que loucura. Muito doido, né? Já pagou, eu acho que já, né? Já removeu? Gente, eu não sei. Que gente doida, cara. Loucura com doideira. Você faria uma tatuagem de quê? Você tem alguma tatuagem, assim, que você fala? Eu não gostaria de apagar. Não, então, eu já tive algumas, né? Já tive do Adriano, mas já fiz uma flor em cima. Pra cobrir. Cobriu. Você tem alguma relação amigável hoje, assim? De quem? Com o Adriano? Super. Super. É, sou muito foda dele. Ó, ele tem que vir aqui. Porra, te digo, pelo amor de Deus. Marca ele aí. Hoje vocês são brother, tipo, passou... Sim, sim. Que era um negócio meio louco, assim, né? Sim, mas ele é muito meu amigo, a família dele me adora, me ama, a gente tem uma boa amizade. Que da hora. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, se ele não quiser responder, tudo bem, mas você é uma... Você tá ali num... Coisa de lendas, de reais. Tem muita história aqui que surge. Uma coisa que eu tenho dúvida. Aquela história da árvore foi real? Não. Porra, não. É, foi mentira. Não, da árvore, não. Dos carros que eu quebrei, foi verdade. Você quebrou os carros? Quebrei. Você foi, tipo, um dia lá no morro atrás, é, quebrou, pá, não vai vir, pá, quebrou ele. É, porque ele era foda, né? Terrível, né? Imagina. Complicado, né? Aí eu canso... Aquele dia eu tava cansada um pouco, aí eu fui lá e resolvi aquilo lá, daquele jeito, só que da árvore não aconteceu. Da árvore foi... Mas é, foi o clore bom pra valorizar, entendeu? Da árvore foi a outra galerinha aí que botou uma impressinha marrom aí na história, entendeu? Entendi. Pra me sacanear, mas tudo bem. Mas foi pra fazer, né, gente? Desculpa. Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos para mais perguntas, Deysa? Temos. Inclusive, a Luísa Aragão virou nosso membro pra participar do Churrasco dia 21 e já mandou uma pergunta. Joana, seguindo a vibe da Atena, em quem você daria uma cadeirada da sua edição? Que isso. Caraca, cadeirada? É. Meu Deus. Assim, é cinco minutos sem perder a amizade, sabe? Tipo, pá, e acabou. Cadeirada e cumprimento. De nem? Caraca, o de nem me dava vontade de dar cadeirada na ele toda hora, né? Ele já mandava o LHP, lealdade, humildade e procedência? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito doido. Ele é bom doido. Bom dia, boa... Comigo é bom dia, boa tarde, boa noite, pronto e acabou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É. Salve, Ginei. Beijo pra você. Me julgue. Ah, você me podia ouvir. Fez xixi na minha roupa, cara, de propósito. Que isso. Fez xixi na minha roupa, tá? Botava a culpa na minha vida. Aham. Ginei. Quem também fez xixi, Lu? Fora do lugar. Não foi na roupa de ninguém, foi na porta. Entendi, entendi. Próximo. Ó, a Gine Teixeira mandou aqui, ó. Saudades dessa vinheta e ver vocês, almoçar com vocês. Programa de colecionador hoje, hein? Beijos pra vocês e pra Diva Joana. Beijo, Ginei. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho